Começando o segundo vídeo da série, jogando com todos os SS do Banner, o nosso segundo, o Deus Hacks, que é flopadíssimo na minha conta, e ele ainda continua flopado, 1-2-2-2, o ataque cósmico aí, ó, APB, né, quase 60 mil, tá bem acima da média aí, do proporcional aos meus outros personagens aí, esses são os status flopadíssimo do meu Hacks, esses são os cosmos flopadíssimo aí do meu Hacks também, e agora vocês irão conhecer o time que eu vou jogar com ele no PVP. Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Ney, sem ser Awakening, naquela semana de todos os SS do Ney, aqui, e tô gravando esse vídeo em live, então estarei dialogando também com a galera da live. Se você ainda não acompanha a minha live, link na descrição pra você sempre bater um papo lá comigo quando eu entrar ao vivo e você receber a notificação, né, que às vezes a gente não tem os horários fixos não, né. Mas normalmente é de duas às quatro, nas quarta-feira faço de manhã, por aí vai, independente do time que eu vou jogar também, vou sempre bantanatos, hipatia, né. Uma das coisas aí do Hacks, é, com o seu revive nível 2, é não usar June, é muito ruim com June, vai usar a build de caça aí, não, joga um pouquinho da Artemis, já que ela não apareceu no banner, infelizmente. Olha, o tiozão mandou, que novidade, fala que é acumulador de baú, isso já sabemos, nem todos sabem, né, nem todos viram meus vídeos de inventário, só a galera da live que mande. Ah, como a gente tem que ficar, fazer uns improvisos aqui, sabe, aí eu tô improvisando aqui, ó, por exemplo, vou esportar esse carinha aqui. Temos o Hacks aqui, ó, custo zero. Mas aqui tá, tipo, a combo do Submuda aí, eles tá colocando que é Artemis, quem usou Artemis aí com o Hacks com o Artemis, quase ninguém, né. Vai, escolheu um personagem razoável, né, o Xion ali. Detalhe que sua skill 2 também, ele devolve quase nada de dano, né, devolve 20% de dano, se eu não me engano. 40%, é 40%. Deixa eu pensar aqui, ó, vamos passar aqui pro Mil, pro Mil, dar seus fios de seda em alguém. Como a gente já consegue eliminar uma vida desse roubado aqui, vamos eliminar uma vida dele? Mano, aí, por que que você tá de violência de ar? Ah, velho, é porque... Sim, ué. Então, eu uso os violências de ar sempre. Ó, o Junio mandou aqui, né, e você me pagando, eu me parei a sua bag. É por isso que ela vai continuar do mesmo jeito que está, tá, Junio? Nem gratuito eu tô aceitando. O Fernandes falou que ia limpar. Tô até hoje esperando, inclusive. Vamos eliminar aqui, ó. Aí, a Artemis já mitou, já, a Artemis, né, que ela é mita. Agora, ela já tá com sua invisibilidade de 5 hits. Aqui, a gente vai curar o M.M. do cara. Aqui, a gente vai batendo Shiryu. Aí, ó, pra que eu gastar, só, 12 livros no ataque base, ó. Dei no ataque base aí, ó. Quando é comigo, assim, por cento. Ah, não, mas aí foi... Quis eliminar o Kano aí, ó. Já eliminar um jeito. Agora, você vai ter que dar um jeito. Do... Deu ali o ataque, deu, beleza. Ah, cara, você tá muito chato, velho. Todo mundo vai dar contra o ataque, velho. Porra, esse Shiryu tá um demônio, cara. Coitado do Mohanamantes pra tancar esse cara. Ah, vamos continuar no Shun aqui mesmo. Pra não mele. Vai tancar a corrente do Shun? Vai, mas a gente vai contar que ele não vai fazer isso com a gente. Vai, mas a gente vai. Agora, vamos. Vai, mas a gente vai. Vamos ver agora. Ah, ativa o Fuse aí, hein. Agora, você tem que ativar isso aí. Ativou, ativou, mas você teve uma nova rodada, né? O cara tá muito roubado, meu. Como eu vou resetar esse mira agora, hein? Vou fazer isso daqui, ó. Pronto. Cara. Fui um gênio, velho. Fui um gênio. Chupa essa manga aí, gente. Caramba, velho. Ô, fã. Se eu não me interessa vez, gente. Podem falar. Abre seus corações se eu não me interessa vez. Eu vou até cancelar minha conta aqui, ó. Vou pegar aqui pro Shiryu, ó. Isso aí, Shiryu. Valeu. Cara, me tem muito, velho. O que é isso? Vamos ver o que vai acontecer agora. O oponente ainda vai ter a ousadia de me... Me rebentar ainda. A detalhe é que o Shuna, ele perdeu também o... Preciso parar na Wey aí. Preciso parar na Wey, né? Ah, não sei. Ó. Deixa eu pensar. O que é que eu vou fazer? Eu vou reduzir o custo de energia do Haxx pra na rodada 5 ele não atacar, aí eu dou duplo cano. Ou então, não. Duplo Hada também é bem interessante, né? Cara, o mito aí, ó. Olha o meu Hada aí, gente. A gente vai dar um jeito aqui, ó. Deixa eu pensar. Será que se eu reduzir o custo do Hada? Olha assim, se eu for reduzir o custo do Hada, vai do Shun. Vai aumentar o custo do Hada. Vai dar zero? 2 menos 2 dá conta. A gente vai descobrir isso já já. Mas, enquanto isso, a gente vai aqui. Vamos ver se a gente dá um jeito aqui, ó. Eliminar ele. Vamos lá, Haxx. Mitou 17 mil aí, ó. Rancou a vida dele, cara. Sensacional. A assombração vai servir pra quê? Pra nada. Porque a assombração, ele postuliu um espectro, né? Sapuri, não um fantasma. O que é que eu vou ganhar? Onde, cara? Tô mitando, hein? Com esse time flop aí, ó. Tô mitando, gente. Tô mitando. Vocês viram o vídeo de ontem do Poseidon? Lupa disso? Aí, ó. Ih, olha só, hein? Vamos ver agora, hein? Vamos descobrir agora, hein? Se ele sobreviveu. Ah, não. Não vai dar, né? Porque eu roubaro ali, ó. Às vezes eu dar Miss Play ao vivo aqui, ó. Ao vivo e em vídeo também. Estava todo empolgado, vai querer funcionar. Então, o que a gente faz? Tchau, Shun. Tchau, você também aí, ó. Todo mundo, tchau. Cansei de vocês. E a gente vence a... Primeira luta aí, ó. Ai, Gizó. Você vira pra quê? Não sei, mas a gente venceu mesmo assim. Cara, de novo o X-Connect? Ai, fica difícil subir pro Imortal Lendário. A galera quer que eu suba pro Imortal Lendário. Com a GT me dando 90 sem desconect por mês. Coragem. Já dá uma preguiça subir ainda. A GT fica... Dando esse lance aí, ó. Nada a ver, velho. Cara, você não pode banir alguém que eu estou utilizando, velho. Eu não vou usar os outros deuses porque vai ter um vídeo deles, né? Isso, beleza. E se não for, não tem como voltar pra trás, porque o tempo acabou também e vida é séria. Ô, Loares, Thanatos não, porque o Thanatos tá muito roubado, né? A gente quer jogar no modo facilito o nosso adversário e tal, pra vencer. Então, deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui no Alex. Tá vendo, ó. Se eu usar a build caça da Artemis aí, vocês viram que a Artemis bitou, né? Por isso que a GT não colocou no banner. Por causa disso. Porque ela é, pra mim, a melhor personagem do jogo. Se eu usar ela e várias compras. Vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó. Ele colocou no chum. Vamos ver se ele vai... Não, ele colocou no mil, né, velho. Cara, o que sabe? Vida é séria. Vida é séria. Tomou, hein, tomou, hein. Se eu tivesse o Thanatos agora, eu estaria ferrado. Mas, infelizmente, eu não tenho... Não, embora o meu mil vai poder atacar o milo dele, né? Sensacional, sensacional. Ele só tem que ter aquelas setas top das relaxas. Coloca... O que ele colocou? Eu vou colocar no Artemis mesmo, só pra... Colocar muito dano. Aí, era pra eu estar ativado. A Violência de Ares com o Hiryu, mas ninguém me lembrou. Parabéns pra vocês. A gente ataca qualquer um aqui, né? Vai perder a vez mesmo. Beleza, ó. Já foi aquelas teias malditas. Olha, já ficou revoltado com a minha Artemis. Tá de que? Tá de felina, hein, cara. Tá de felina, hein. Perde a vez aí, ó. Perde a vez rompada. Agora eu dou aquela proteção básica, mim. Vamos, chum, vamos, chum. Se boiar, a gente utiliza a mesma estratégia da rodada anterior, né? A gente monta umas estratégias anti-neuro divino aí. E lida segue. Aí, vamos ver o que o carinha vai fazer, né? Do referente... Ao Shiryu, ao Mio, né? Porque agora vai ter energia. Ó, ele deixou o meu... O meu Mio, ele tem uma técnica muito foda. De duplo... Não, deixa eu ver. Não dá pra dar duplo turno aqui. Não dá pra dar duplo turno aqui. Cara, ele escondeu... Não, velho. Ele escondeu ali. Aí, eu tô pensando que eu... Deixo duplo rada ou mil, né? Eu não sei. Mas, enfim, se a gente perder, vida segue. Vai ir aqui no... Arrompado aqui, ó. Toma ele muito dano. Cara, mas poderia ter ido no Shun, né? Se eu pegar a sala. Ah, não. Ele usou... Foi no... Aqui foi no Misplay, hein? Aqui foi no Misplay. Ele escondeu... Carinha aqui, ó. Itens. Tá, beleza. Vamos ver o que que acontece aí. Ó, ele ainda não tá dando 3x. Que dá pra isso que o esse aí com o Milo Divino dele tem. Pô, ele tá... Tá legal, né? Ó, Artemis vai fazer você dormir, hein? Olha que ela vai fazer você dormir. Foi em quem agora? Nem ouvi. Caramba, hein? Pô, mas vai dar pra dar uma sobrevida aí. Ah, o problema é que eu não tenho o Kano pra finalizar aqui, né? Mas vamos ver o que que vai acontecer. Ele tá com muita vida ainda, infelizmente. Assim. O meu... Como é que fala? O meu Hagger não tem dano pra finalizar o Milo dele, né? Pelo menos eu acho que não. Mas a gente vai tentar. O que que custa, né? Foi, né? Virou lenda. A gente é cabuloso assim, ó. Aí viu o Hags 1222 aí, ó. No Imortal. E no Grão. Conseguiu dar um kill aí no Milo. Ó, o cara tá dormindo aí pra purificar, né? Tem esse nosso tipo de purificar também. Aqui a gente vai dar um duplo Milo. A gente vai colocar aqui no Hags aqui, ó. Duplo Milo aqui. Que ilícita. Pô, ele não evoluiu não, véi? Isso aí foi tua X, hein? Bom, o Hagger vai... Vai perecer agora? Ele não perece, porque ele vê o espectro, né? Às vezes não. Às vezes ele só perece mesmo. Ah, o Lawrence falou que forçava a evolução e depois batia no básico. É isso que dá. Você ficar um ano sem jogar com o seu... Com o seu pap, né? A gente liga o contrato aqui, ó. Com você, cara. Você estará vinculado à minha pessoa. Mas o importante é que o Papa vai transformar e vai perder esses dois selos aqui, ó. De boa-aça. Bem feito. A gente tem que dar um jeito na Fichu, né? Já evoluiu ali, ó. Foi tudo parte do plano maligno que o Shiryu orquestrou. Você vai tomar tanto ataque, Shun. Vai tomar tanto ataque. Ó, já tô batendo os infinitos mil ali, ó. Tchau, vira ali. Mas vamos ver quem você vai querer bater, né? Deve bater no mil, né? Virei espectro, cara. Virei espectro, cara. Tem que dar um jeito aqui, ó. No Shion dele, né? É, isso que dá também você ter a passiva dele de revive nível 2, né? Porque, cara, um ípia, né? Ele tem que causar nem dano. Eliminou ele. Ó, então a gente vai causar dano aqui nessa moça. E aí, ó. Vamos esperar. Agora o Shun vai desaparecer também, esse bombado, né? Agora eu não lembro se o contato já vai desfazer, né? Zero de dano. Ah, não, o cara tá batendo no próprio aliado, né? Não, velho. O Shiro vai dar um Saryuki. Ah, dei miss play de novo, hein? Do Shun, velho. Nossa, duas vezes na mesma... Mesmo Paranaway aí. Resiste, resiste. Resistiu, beleza. O problema é que tem a Athena ali, né, velho? A Athena vai executar, velho, carinha. As vezes não vai executar, mas ela consegue ele, executar ele, né? Ah, mas que luta longa. Jogar com Deus é luta longa, né, velho? Ups, grila. Ah, foram. Aqui eu acho que eu perdi, né, infelizmente. Mas... É porque... Eu tava fazendo algumas jogadas aí pra ver se a galera do chat, eles percebiam que eu estava errando ou não. Mas a gente percebeu que eles não foram capazes, né, de perceber alguns erros aí, mas... O importante é que eu venci uma com o Rags. Que por que venci 100% também, né, gente? Não tem graça nenhuma. Mas é isso, essa foi a gameplay do meu Rags. Hoje, espero muito que vocês tenham curtido. Já teve do Poseidon de ontem e amanhã teremos a da Athena. Então eu vou ficando por aqui. Pra vocês conhecerem a minha Athena amanhã. Pra mais vídeos, alguns indicados nos cards, esses aí na tela. Valeu e fui. Pode eliminar, cara. Isso aí, valeu. E aí